Tô aí com o meu amigo aí, a pergunta que a gente quer desfazer é o seguinte Quem tá pilotando a sua vida? Quem tá pilotando a sua vida? Jesus! Glória a Deus! É isso aí! Vamos embora, hein! Vamos embora! Fala aí, irmão! Tá gostoso? Tá gostosinho? Não! Falta não! Agora tá em casa, tá chegando! Chegou? Obrigado aí pela participação, Trilo! É você que eu vi? Sou sincero pra tu! Caralho! Eu não vim, não! Aí, bota você se filmar, não, Trilo! Sacanagem, não! Trilo! Ora a Deus, pede a Deus! Caralho, meu irmão! Só tem filha da puta! É mesmo? Tô te dando sincero! Falando sincero pra tu! Aí eu falo, pô, meu irmão, esse maluco já é piranha, eu vou fazer isso aí, velho! Todo mundo é passivo de erro! É verdade aí! Tô te falando, tá a turma todinha aqui! Aham! Falei, cara! Eu vou na trilha! Foi ela, né? Foi! Vamos pra Serotilha! Falei, meu irmão, não vou não! Eu vou lá, que eu falei com o menino que eu ia! Falou, Carol! Vamos lá, vamos lá! Que é lá perto de casa, papai tem uma propriedade aqui! Vamos lá! Mas ó, ora a Deus! Graças a Deus! Tá show! Quebraram a casa! Sabe o que que aconteceu? Quebraram a casa! Na última edição que teve aqui em Guapi, em 2014, um cara que era meu irmão, meu irmão! O Marco! O Marco, brother! Eu sei que é! O Marco me traiu! Mas me traiu, mas me traiu! O que que ele fez? Ele fez um evento junto comigo no mesmo dia! Meu irmão, virou um inferno isso aqui! Não, o pior não foi isso! Foi um pro lado, outro pro outro! Mudou, mudou a porra! Todo mundo perdido em magé! Ó, foi um caos! Mas quem vem pra trilha daqui se amarrou! E choveu! Pra piorar ainda, choveu! Hoje, pra você ter uma ideia, hoje... Hoje não atingiu nem a metade da expectativa! Porque deu 266 motos! Então assim, pra nós é um prejuízo tremendo! Porque só de blusa... Temos 10 mil de blusa pra pagar! Entendeu? Então assim... Você pode olhar aí na blusa, não tem o nome de uma prefeitura aí! Ninguém chegou em nada com a gente! Nada! A gente fez o evento pela fé! Tá igual o Gilino! Pela fé! A gente fez o evento pela fé! Eu... Eu... Eu só tenho a glorificar a Deus, cara! Sabe por quê? Porque eu acabei, ó... Isso aqui é o pastor Gessé, meu irmão! Eu tô falando... E a gente tava falando sobre isso agora! Eu falei assim... Pastor, eu vou te levar andando aqui... A gente tá andando a pé! Falei assim... Pastor, eu vou andando a pé aqui... Que aqui eu quero te mostrar esse trecho aqui... Mas eu quero entender o porquê que Deus me colocou nesse momento pra fazer esse evento! Porque por dinheiro, irmão, não foi! Porque foi prejuízo! Entendeu? É um evento que pra gente não deu grana! Mas só a satisfação... O pessoal... Muitos devem ter... É... Eu vou ser sincero pra você! Quebrar a cara! Tá show a trilha! A trilha tá gostosa! Tá boa mesmo! A trilha tá de quem foram pra Serolama! É, Serolama! É! Só que lá... E lá eles vão andar uma moto zero também! Entendeu? Aí, eu mesmo, no meio de semana, eu te liguei e te perguntei sobre... O terreno, né? Como é que é ser? Você falou assim... Não, pode vir, meu irmão! Que dá pra andar! Dá sim! Eu sou de Belfor Rocha! Eu sou Milton! A gente falou! A gente falou sobre isso! A turma todo dia de Belfor Rocha! Aí você falou... Não, pode vir! Ó, a única coisa que... A única coisa... Ih, caraca! Calma, motinha! É a Anker, o motor, né? Não, não é a minha! Eu botei só a capinha! Ah, tá! Pô, uma vez eu fui fazer um rolo numa moto, eu te conheci na estrada, pô! Foi? Você faz passeio de 4 e 5 também, não vai? Também, faz! Aí eu te conheci na estrada lá, a gente parou na pousada pra... A gente parou pra almoçar? Pra almoçar! Aí que eu conto a história lá que, pô, uma vez o cara te traiu aí... E ele tá aí com a gente, acredito ele que ele tá aí, porque roubaram a moto dele agora, mês passado, roubaram a XRE, eu até anunciei no Facebook, não vi não, uma XRE verde? Isso! Roubaram a moto dele, e ele, pô, tipo assim, hoje a gente passou a borracha, ele veio candidato a vereador, entendeu? Eu não sou candidato a nada, irmão, nunca fui, pelo contrário, só me estrepei com esse negócio de política, entendeu? Eu fiquei 12 anos amarrado nessa merda de política, fui embora, cheguei de Portugal, um, 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 dois, ele chegou pra mim e falou assim pra mim, Grilo! É, pô, volta com a trilha, volta com a trilha!